E salve, salve, garajeiros de plantão, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E hoje a gente tá aqui, graças a Deus, tudo dando certo, nossa oficina nova aqui montada Tamo aqui organizando, falta coisa pra caramba pra chegar Mas o importante chegou, que é o que? A nossa Smart Essa aqui eu apelidei um apelido carinhoso dela, de CBR Não, é por causa da placa mesmo, CBR Essa vai ser o nosso primeiro projeto aqui da Garagem Quatro Tempos A sua loja oficial aí, especializada em ciclomotores Vai ser o primeiro trabalho feito aqui e vai ser feito pra gente, vai ser feito nosso A Smart, ela já tem cara de moto antiga, ela já tem cara de moto de baratona assim, né? Mas o que a gente vai fazer, vai dar uma melhorada nessa clássica, nesse modelo aí que durou muito tempo na mão da Shinerai Vendeu bastante E hoje como parou de vender, tá meio esquecida Eu acredito que um projeto com essa naturalidade dessa moto aqui vai ficar bacana Primeira coisa que eu não gosto Cara, vou tirar essa ratoeira aqui Ratoeira vai sair fora Vamos dar uma melhorada aqui no coração Temos já o kit 90 pra ela Galera, quem tava atrás do kit 90 e achou que o kit 90 tinha acabado, acabou mesmo Mas voltou, tá todo vapor Você sabe que vende muito Tá salvando cada pessoa aí, ele é de subida, de ladeira A pessoa quer vender porque não conseguia subir com a esposa, não conseguia andar direito O pessoal meio gordinho, não tava querendo mais ficar com essa cinquentinha Mas aí ó, acabou com isso Agora os seus problemas acabaram com o kit 90 Esse kit 90 super performance aqui, ele é da garagem 4 tempos Ele que é um kit desenvolvido aqui pelos nossos profissionais aqui E foi mandado ser feito por uma empresa séria Essa empresa aí, ele que calculou taxa, tudo bonitinho, foi mandado É um kit bem taxado Principalmente pra nossa gasolina que tem bastante álcool Então, vamos pra nossa Smart aqui, ele Hoje vai ser um vídeo só pra poder mostrar ela, o antes Vocês vão lembrar dela, hein? Olha o painelzinho dela aqui, ele Olha cada detalhe Eu não sei o que vai estar diferente depois Então, é isso aí Cada detalhe Lembrando galera, que a loja não inaugurou ainda A gente tá fazendo vários acertos aqui Eu acredito que até o começo do mês ela vai inaugurar Então, você aí que tá querendo trazer o seu veículo pra fazer sua manutenção Você que tá atrás da sua MOBI Você vai conseguir trazer aqui pra gente Alif, onde a gente tá localizado? Onde vocês estão localizados hoje, ó? Hoje a gente tá na Avenida Brigadeiro Faria Lima No número 130 Aonde Atibaia? Galera, Atibaia é uma cidade aqui mais ou menos uns 40 minutos do centro de São Paulo Meia hora, 40 minutos Mas é uma cidade muito bonita Uma cidade aí que tem resort Tem teleférico Então, olha o bacana Você ainda pode vir conhecer a garagem 4 tempos E ainda dar uma passeada na cidade, hein? Porque a cidade é linda, hein? Cidade muito bonita Então, vem Vem conhecer a garagem 4 tempos Fica ligado nos nossos vídeos Pra gente poder mandar pra vocês O dia que vai sair a inauguração Pra gente poder fazer uma festinha aqui Um comes e bebes Pra gente poder dar uma atenção legal pra vocês Que a gente tanto gosta Então, fica ligado E não perde aí Entra no Instagram Eu tô esquecendo já de falar isso aqui de novo Entra lá no nosso Instagram Que é o canal garagem 4 tempos Porque lá eu já tô mais ligado com nossos inscritos A gente tá conversando mais Tá tendo enquete Perguntas Muita coisa que eu não tô conseguindo dar atenção no YouTube Eu tô conseguindo dar no Instagram Então, vai lá Que as novidades eu coloco lá primeiro Pra depois a gente voltar pra cá Beleza? Então, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau